Ah, que frio tá aqui... Eu devia ter colocado um casaco... Olá! Eu sou o MaxGui e tá de volta o Rei! Hoje vamos reagir a um vídeo de um canal que eu amo muito e vocês sabem, o Voicemakers. O vídeo de hoje é... Doutor Estranho, manda o papo! Parece um quadro novo do Voicemakers e eu tô ansioso pra ver esse vídeo. Agora, sem mais delongas, porque vocês sabem que eu não gosto de enrolação... Play! Gostei! Gostei da Indus! Senhoras e senhores, me chamo Carlos. E sejam muito, muito bem-vindos ao nosso programa do Voicemakers. Nosso talk show, onde convidamos todos e qualquer personagem das dimensões, linhas do tempo e multiversos. E aí, a gente questiona o que todos querem saber. Como por exemplo... Por que ele não cortou a mão do Thanos quando todo mundo o segurou? Na verdade, por que ele não cortou o Thanos em nenhum momento com aquele portal apelão da desgraça? Manda o papo, Doutor Estranho! Já começou com treta, né? Já começou me botando contra a parede, né? É isso aí, cara. Aqui é papo reto. Não vai ter furo de roteiro, não. Pode mandar o papo. É, meu agente não disse que seria esse tipo de pergunta. Ai, Wong, eu te pego. Mas é, Doutor, responde aí. Para de rolar. Porque assim, no primeiro filme, a gente viu o Wong cortar o braço do monstrão lá. Será que é um poder que só o Wong tem? Claro que tem esse poder. É o teletransporte mais básico. Ah, então qualquer uma criança magozinha pode cortar o braço do Thanos e você não. Não, eu posso cortar. Então por que não cortar? Tá, vamos lá. Dentre as 14 milhões de possibilidades, cortar o braço do Thanos não ia nos dar uma vitória. Tinha que ser exatamente como foi. É, então tirar a manopla era só meme? Tipo, todo aquele papo de não deixe o poder fechar não era problema? Não deixe o poder fechar. Eu não lembro dessa cena, não. Eu não lembro de ter dito isso. Isso é edição? Responde a maldita pergunta, Doutor. Sim, sim. Naquele momento eu já tinha premeditado tudo. Então você sabia que o senhor das estrelas ia bater no Thanos? Iiiiiiii... Eu... Eu sabia. Era uma das possibilidades. Na real, em milhares ele fazia isso. Então por que você lhe impediu? Era só jogar a nebulosa em um portal pra ela não abrir o brico? Ou jogar o Krill em um portal? Ou... Escuta só, eu tenho ciência que você não teria a capacidade de compreender a complexidade das linhas do tempo e das infinitas possibilidades... Mano, linha do tempo eu não quero nem saber. Doutor de cabeça pra mim. Eu sou arrogante. Você por acaso tá dizendo que é mais inteligente que eu? Mais inteligente que qualquer um nessa sala? Ah... O que? Ou não é mais difícil? Ah, é? Ah, é? Então me fala aí. Qual que é a capital de Salvador? Salvador é a capital. Troca! É, mas voltando pra pergunta. A questão importante aqui... Peraí, você não usou magia pra responder essa pergunta ou não, né? Não, eu estudei. Ele usou magia ou ONG? Não, não usou não. O ONG! Aquele cara ali, eu confio, ó. Aquele cara ali, ó. Então é isso. Ah, propaganda. Chato. Ele tinha que fazer aquilo igual eu vi. Era o único jeito. Ah, então você tirou toda a responsabilidade e culpa das suas costas e botou em cima de outro cara. O Quill. Pra que todo mundo odiasse ele e não você. Caralho, genial. Ah, mas ninguém odiou ele. Do que você tá falando? Ninguém culpou ele por aquilo. Não sabe de nada, inocente. A galera que odeia ele até hoje. Diz que é culpa dele e tal. Porque a galera é burra. Ihhh. Concordo. E nesse momento, você acaba de entrar no quadro. O Twitter te descobriu! Que? Que droga é essa? Peraí. Zorosola. Peraí. Pegamos uma frase dita por você, fora de contexto, e o Twitter distorce ela completamente. Ah, meu. Você começa a ser cancelado e tem poucos segundos pra se redimir. Podemos já ver na tela. Doutor Estranho fala que pessoas pobres são burras. Não acredito. Que droga é essa? Oh, 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 oh. Eu não disse isso. Já começamos. Vamos lá. Jennifer 325. Esperava mais do doutor. Era fã dele. Gabriel Minato falou. Nunca gostei dele. Sempre achei um arrogante. Paulo Cuda. Sem palavrão. Ele não merece. Prende ele. Hashtag, tu é estranho. Mas o quê? Eu não falei aquilo. Vocês só postaram dizendo o que eu falei. Não tem fonte. Não tem nem contexto. É, mas é exatamente disso que não precisa, doutor. Essa é a magia do Twitter. Quanto menos informação, melhor. Isso é um absurdo. Concordo. Você tem poucos segundos pra se redimir. Olha, o que eu disse é que quem não viu o filme direito, que é burro. Ah, então você tá dizendo que deficiente visual é burro? Carlos, tu é um... Não vou falar nada. Eles têm que abaixar a cabeça pra quem tem a visão privilegiada. Cara, você não presta. Meu Deus, isso é ridículo. Barb Rosa. E eu até defendi a ele quando ele falou aquilo do pobre. Mas falar isso dos deficientes visuais foi péssimo. E olho da montinha. Um doutor falou coisas dessas. Eu já não espero mais nada desses heróis. Simplesmente horrível. Hashtag, cadeia no estranho. É, doutor. Parece que... Ahn... Ahn... O que eu tava falando mesmo? Esqueceu? Foi? É? Caramba, que estranho. Como tá o Twitter aí? Ahn... Tu usou aquela magia, né? Seu filho da... Muito herói que respeita a todos. Amo este. Rebeca Lacrex. Nesse herói... Você não presta, doutor. Gabriel Minato. Meu herói favorito. Melhor de todos. Ahn... Parece que a galera gosta de você. Que bom. As coisas estão no controle. Seu filho da mãe... Ele usou magia, né? Onde? Sim, dessa vez ele usou. Agora é hora do nosso intervalo. Voltamos em um minuto. Fica aí. Ei, jovem. Você, você mesmo com essa cara de quem dormiu apenas 3 horas hoje. Com essa Coca-Cola açucarada na mão e os Cheetos na outra. Você conhece Genshin Impact? Sim, eu conheço. E eu jogo desde o dia que estreou, mano. E não parei. Eu gosto muito desse jogo. Infelizmente, eu não tenho amigos pra jogar comigo. Ahnber. 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 Eu não lembro o nome de todos os personagens. Lisa. Não dois. Não três. E cinco. Vinte. Seis. Ainda não tem um personagem jogável com elemento planta. E os viajantes sempre tem novos desafios e missões para completar. Ahnber. E olha que tem novidade. O Genshin Impact está com o maior bônus da história. Jamais visto antes. É. Eu sei. Eu já recebi o bônus. E precisou se ausentar por algum tempo? Esse é o momento de você retornar. Mas se você vai começar a jogar a partir de agora, essa é a hora de você baixar. O bônus vai ter quatrocentas gemas essenciais. Uma resta fraga. Sete de experiência do herói. Dezesseis de minério do refinamento místico. Cento e vinte mil horas. Já recebi. É o bônus mais massivo até agora. É o seu seriguejo. Os novos usuários que chegarem ao nível cinco até o dia onze podem resgatar o bônus. Até o dia onze. Tá, ok. Vamos falar do seu novo filme agora. Agora tem spoiler, viu? Quero ver ninguém chorando. Relaxa. Eu não tô nem aí pros spoilers. Foi avisado. Enfim, doutor. Vamos deixar os seus erros do passado para trás. E vamos falar dos seus erros do presente. Eu não cometo erros. Babaca. De novo isso. Porque ela tem mais poder e com certeza não daria certo. Então... Falando na Wanda, eu ainda não vi a série dela. Eu tô com muito preguiça de ver. Eu sou o mais forte do planeta. Oh, finalmente um pouco de humildade. Fala sério. Bora falar então sobre decepção. Do que galera tá com mais empada. Mas eu tenho que ver, cara. Eu vou ver. Prometo. Os Illuminatis. Biiiis. Biiiis. O senhor fantástico. Grande retorno aos filmes. Morre igual bosta. Pfff. É. O raio negro? Um dos heróis mais poderosos. Estolado por ele mesmo. Ele mesmo. Deixa. Beijo. Foi bem violento. Coitado. Agora eu quero ver. Tem violência? Professor Xavier, mano. Finalmente apareceu no MCU e... É. Morreu. Ele morreu. Ele morreu. Mas doutor, como é que você se sente superando a maior decepção do MCU depois do Mercury em WandaVision? Escuta só. Eles morreram porque não me ouviram falando que a Wanda tava pistola. Literalmente sangue no zói. É. Mas curioso, né? Achava a Wanda uma moça legal. Mas talvez ela precisasse de um psiquiatra, um psicólogo. Gente, para de surtar e procure um médico. Imagina se todo vilão tivesse procurado um psicólogo. Todo mal teria sido educado. Por que você não usou um portal na cabeça da WandaVision? Ah! Chega, Carlos! Cara, assim, você tem que começar a andar com vários desses no bolso. Você não acha, não? Primeiro o Homem-Aranha pega, agora a menina lá e depois a Wanda. Sério, já pensou em ter um anel pra cara a dedo? Isso seria... Inteligente? É uma boa ideia, hein, Carlos? Ô, Wong, separa uns pra mim. Essa b****! Mas aí, além da Wanda, bora falar do seu vilão? O meu vilão? O... Qual é o nome dele mesmo? Hã? Oi? Você é o estranho. Seu vilão deve ser o Doutor Normal. Deixa quieto. Vou fingir que não ouvi isso. É, Mordo. Mordo. Eu vim pra ganhar. Quem? Quem? Eu só não lembrava do nome do maluco. Eu vim pra ganhar. Oi? Peraí, meu irmão. Você resolveu numa cozinha? Tipo... Tipo a série sobrenatural que batalhas celestiais de deuses e demônios são resolvidas numa sala de estar? Não, não. Foi... Tá, foi tipo isso. Ah, ninguém se importa com esse cara. Ele era invejoso. Calma aí, mano. Calma aí, calma aí. Você quer um chá? Quero. Espera. Tem alguma coisa nesse chá? Não confia em mim? Não. Não, Carlos. Se você me oferecesse um chá e eu estivesse nesse seu show, eu não confiaria em você nem ferrando. Eu gosto de você, mas eu não confio em ti, cara. Não vai parar com isso, não? Vamos falar então agora que você é pai, né? Oi? Oi? Que você é tio. A tal da América Chaves. Inclusive, que nome estranho, né? É, ela é uma boa menina. Espero que ela consiga aprender as magias e um dia achar as mães dela. Ela tem talento. Só precisa acreditar mais nela. Olha, doutor. Bacana, bacana. Mas espera aí. Você é meio o paizão mesmo, né? Cuidando das crianças. Tá pensando em fazer uma creche ou algo assim, sei lá? Do que você tá falando? É, tem a América, o Peter, os amigos dele. Peter? Que Peter? Que Peter? Caralho. Vixi. Corta, corta. Corta mesmo. Quem é Peter? Nada esquece. Você consegue tirar um coelho da cartola? Porque mago que é mago consegue. Eu não tenho uma cartola. O Eric Carlos. Mas eu posso fazer assim. Caraca, o cara é bom demais. Ô, Lobo. Qual que é o desenho da noite aí, hein? O doutor normal. O doutor normal. Que borcarinha, mano. É só um médico. Olha o colisão ali atrás. O doutor normal. O doutor normal. Chega, louco. Chega. Para. Tá feio. Beleza. Agora vamos para o quadro. Pensa rápido. Vixi. Opa, já tô pensando. Sente falta da Cristine? Puta. Pensa rápido. Sim. Ficou com inveja do noivo? Vai ficar só nessas perguntas? Pensa rápido. É, fiquei. Um pouco. Mas feliz por ela. Queria ter um jogo seu de videogame? Não tenho tempo para jogar, então tanto faz. Vingador favorito? Eu. Bá, bá. Já usou a joia do tempo para ganhar de alguém no argumento? Com certeza. Putz, como eu queria uma dessas. Já deixou uma pessoa sem um órgão na cirurgia só de sacanagem? Ahn... Uma vez. Hannibal, Mordor ou Dormammu? Quem é seu vilão mais bosta? Ahn... Não sei. Seu filme favorito é Clique, do Adam Sandler? Não. Você gosta desse filme? Eu gosto. Sente saudade do Homem de Ferro? Não muito, para falar a verdade. Eu sinto. Um tempo alternativa. O Homem Formiga entrava ou não entrava no... Com certeza, em vários. Dava certo? Você quer mesmo saber? Quero. Sim, e as pregas dele ficavam tudo... Eu... Nunca me ensinaram. Recebi muita cantada na DM. Sim, até demais. Pretende mudar o uniforme no próximo filme? Sim, preciso vender boneco. Você me acha bonito? Que? Pensa rápido. Acho que sim, sei lá. Já cagou nas calças? Putz. Já, já. Foi quando você viu a Havan da pistola? Também. Já comprou uma escova de cabelo para anciã? Não. Já chamou a anciã de Saitama? Não na frente dela. Saitama. Já mandou nude? Já. Pra quem? Ah... Cristine. Já usou alguma magia proibida sem um Wong saber? Direto. Os filhos da Wanda são reais? Não. São filhos de mentira. Até eu sei disso, mano. Até eu sei. Eu não vi a cena e eu sei disso. Falaria isso na cara dela? Falaria, ué. Eu falei? Falaria de novo? Acho que sim. Então pode falar. Wanda, entra aí! Como é que é? Achei que esse assunto eu já tinha. Ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou. Achei que você tinha morrido. E você é um hipócrita. Ô Wanda, pera aí. Você disse que ia se controlar. Você prometeu que ia se controlar. Fala de mim e continua fazendo merda no multiverso e na linha do tempo. Carlos, você é burro. Foi mal, cara. Mas... Chamou a louca vermelha pro estúdio? F. Problemas técnicos. Nós voltamos já já. Da hora, mano. Ficou muito bom. Eu adorei esse quadro. Fazem mais vezes, sei lá, com o Homem de Ferro ou até com o personagem de anime dá pra fazer. Ah, Wanda, você pode fazer esse vídeo ter 2 milhões de visualizações? Posso. É muito fácil. Opa, legal. Então, faz aí. É... Não quero, não. Tchau. É por isso que nem você e nem o doutor. Eu gosto mesmo é do Wong. Tamo junto, Wong! Cara, ficou muito bom. Eu quero mais esse quadro, hein, Voicemakers? Dá pra fazer com vários personagens. Desenhos animados, filmes, animes, séries. Dá pra fazer um monte de vídeo com esse negócio aí. E eu ia amar ver todos. Voicemakers cada vez se superando ainda mais. Que bom, galera. Esse é o fim do vídeo de hoje. Se inscreva no canal. Deixe o like. Compartilhe o vídeo para todos os seus amigos e familiares. Para me ajudar a crescer aqui no YouTube. E comente aí embaixo os vídeos que vocês querem que eu reaja. Eu vivo por aqui. E... Tchau!